E aí pessoal, tá começando mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo aqui pra vocês um vídeo tutorial de como vocês terem acesso antecipado aos jogos. Tem a publicação que você publica o jogo no exato momento, ou seja, quando você bota o jogo na Play Store ele já tá publicado. Existe um modo que o desenvolvedor faz uma pré-publicação, ou seja, ele deixa lá certinho o ícone do aplicativo, você tem que ir lá pra poder se registrar assim que o jogo for lançado você receber essa notificação. E tem a publicação que o desenvolvedor ele bota o jogo lá só que ele tá instável, ou seja, ele tá em versão de testes. E tem a publicação que o desenvolvedor coloca o jogo só que ele tá em fase de teste, ou seja, você vai jogar o jogo, vai ter diversos bugs aí, Então vocês vão ter que avisar nos comentários para os desenvolvedores pra eles poderem ir arrumando o jogo até ficar o melhor possível. Então tem esses três tipos de publicação, vou mostrar pra vocês agora como vocês terem acesso antecipado. Estamos aqui na página principal da Play Store, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui na página principal a gente pode escolher aqui é os jogos, as categorias, né, tem aqui diversas coisas pra gente poder escolher. E aqui também tem a aba antecipado, você não tem que clicar em jogos porque aqui em jogos a gente não possui essa opção. Então a gente vem aqui nessa abinha aqui antecipado, a gente vai clicar aqui e aqui vai ter duas opções, vai ter a opção aqui apps inéditos, né, que são os apps ainda que estão em desenvolvimento e tem aqui também os jogos, então a gente pode ter aqui acesso antecipado, deixa eu mostrar aqui vocês. Tem diversos jogos aqui e normalmente vai atualizando, vai aparecendo vários jogos novos aqui, ó. Então a gente vem aqui pra poder escolher e como vocês podem ver, cara, tem muitos jogos aqui pra você estar aí baixando de forma antecipada. E aquela outra forma pra você poder fazer registro pra quando o jogo for lançado você receber a notificação, normalmente aparece em uma dessas categorias aqui da GoPlay, só que infelizmente aqui não tá aparecendo, parece que eles editaram novamente e tiraram essa opção. Mas daí às vezes eles botam, às vezes eles tiram, mas enfim pessoal, esse aí foi o vídeo, espero que tenha ajudado muito a vocês aí, espero que tenha acrescentado algum conhecimento aí caso vocês não sabiam, né. Então eu vou ficando por aqui, pessoal, não esqueça de deixar o seu like, é super importante e até o próximo vídeo, pessoal. Fui!